Os queridos presidentes da BROL Nacional, Academia Brasileira Rotária de Letras Nacional, Geraldo Leite. Nosso professor Davi Galeano, coordenador da Academia Paraguaia Rotária de Artes e Letras. Muito obrigado, professor Davi, pela sua presença. Nosso governador, 2021, do Distrito 4470, Edilson Bigatão, muito obrigado pela presença. Obrigado, professor Davi Galeano. Ele que é coordenador da Academia Paraguaia Rotária. Área de Artes e Letras e neste ato, em específico, representando as Academias Rotárias da América Ex-Maior. Companheiro Galeano, uma palavra. Boa tarde, boa tarde. Baeixaba. Baeixaba quer dizer hola em guaraní, meu idioma em Paraguai. É um honro, é uma grande honra poder participar desta extraordinária ceremonia de instalação da Academia Brasileira Rotária de Letras da secção São Paulo Oeste. Agradeço ao presidente nacional, ao companheiro, ao cofre de Geraldo Leite, ao presidente electo de Marangoni e a todas as autoridades presentes por permitir nossa participação mais honrosa por representar a todas as Academias Rotárias da língua espanhola. Le deseamos a la secção Oeste de São Paulo da Academia Larga Vida, éxitos e muitas realizações. Eroi A, estamos contentos. Eroi A, nos sentimos bem. Eroi Potapé, Yapomba, Eponá. Queremos que hagan coisas bonitas, coisas bellas e, sobre todas as coisas, que, mediante este trabalho, o rotarismo possa crescer muito mais, não somente na América, mas também no mundo. Transmito também o saludo, respeitoso, fraterno, do presidente do Club Asunção Catedral, meu club, Rotário. O presidente é Claudio Bullón. Claudio Bullón e também do gobernador do distrito 4845, meu gobernador, o querido companheiro rotário Luís Benítez Villalobos. Quero concluir lendo um trabalho que alguma vez escrevi e que espero seja do agrado de vocês. Se me permitem, vou ler. Não sou muito bom recordando, memorizando minhas poesias. Esta se chama Ser Rotário. Ser Rotário é um estilo de vida, uma maneira de ser, uma razão para viver. Dar de si, sem pensar em si. É a clave, é a ideia-fuerza que reúne a homens e mulheres convencidos e comprometidos com uma sociedade melhor. Su ardua acção social é ordenada e constante, é eficiente e proactiva, é mancomunada e potente, é noble e silenciosa. Em essência, o rotário é dinâmico, é diferente, ama e defende a vida e, em cada acção que realiza, apunta ao bem-estar e à harmonia. Su missão é servir, sua consiga é dar, seu meio é a solidariedade, sua razão é amor, sua preocupação é o mundo, seu objetivo é a prosperidade, sua força é a união e seu prêmio é a felicidade do prójimo. Isso eu escrevi como um homenagem a todos os rotários do mundo e, em particular, aos rotários do meu país. Muito obrigado a todos, muita força, muito êxito à secção Oeste São Paulo da Academia Brasileira de Letras e ao presidente nacional, Geraldo Leite. Muito obrigado pela convidação. Obrigado a todos, boa tarde. Uma salva de palmas ao companheiro, professor Zazio Galeão, ele que é coordenador da Academia Paraguaia Rotária de Artes e Letras, neste ato muito bem representou as Academias Rotárias da América Espanhola. Parabéns, companheiro Zazio Galeão.